GOOOOOOOL do Palmeiras, Luizão, agradece Cafu, repete Luizão, repete de prima, cutucou, botou lá dentro. Olha o Miller, olha o Miller, olha o Luizão, atenção, GOOOOOOOL do Palmeiras, Luizão, pra festa, Luizão, repete Luizão. Olha aí, na metida, atenção, pode ser GOOOOOOOL, laço de Jauminha, o passe do Cafu de Jauminha, um toque, dois toques no gol, repete de Jauminha. Pro Luizão, atenção, pode ser GOOOOOOOL da fera, Luizão, 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 repete fera que o gol é teu. Olha a bomba, GOOOOOOOL, zagueirão Cláudio, Cláudio, pênalti, pênalti, pênalti. GOOOOOOOL, 5 a 0, Palmeiras, olho de Jauminha, correu, GOOOOOOOL, que beleza essa cobrança. O sorriso do chão de bola do Verdão. Parte pra cima do Paulo Roberto, não, cruzamento, pode ser, GOOOOOOOL, Alex Alves. É o sétimo do Palmeiras, de novo pra você. Botafogo 0, Palmeiras 7, olha o Alex Alves, tá na área, faz a finta, chamou Cafu, atenção, GOOOOOOOL. Cafu dá o saldo, 8 a 0, gol de Cafu. E aí a finta,ração, tá no palmeiras, gente, cairou, chão. Ele tá o, pô. Uh. Na era, eueko quer ser, afastado.